E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu não tô muito de boa, rapaziada, eu tô cabreiro hoje. O negócio é o seguinte, rapaziada, eu acabei de receber aqui uma mensagem no meu celular. E essa mensagem é daquele rapaz que foi ver a caminhonete pra comprar. Vocês lembram aí que eu tentei vender a caminhonete essa semana e a namorada do comprador acabou tipo arrumando uma confusão generalizada lá. Só porque, segundo ela, um dia a gente marcou de sair e eu fui com o Uno. Ao invés de eu ir com um corvetão ou com outro carro ou com uma moto. Mano, eu nem lembro do rosto dessa mulher, pra ser sincero com vocês. Na hora que eu vi ela lá, mano, e ela falou que me conhecia, eu falei, mano, quem que é ela, velho? Quem que é ela, tá ligado? E agora o cara tá me mandando mensagem aqui. Ele disse que precisa falar comigo, que ele tem que falar comigo urgente. E mano, eu tô cabreiro, velho, porque eu tô achando que esse cara, velho, comprou briga da namorada. Ele parecia ser meio pau-mandado, assim, porque ela falou que quem mandava era ela. E ele aceitou tudo na boa, tá ligado? Tipo, ele não teve reação, assim, de não ter gostado. Pra mim, ele aceitou tudo isso normal, sem reclamar nada. Então eu tô bem assustado com essa mensagem. Ele falou que vai me ligar. Eu vou dar um tempo aqui, vou esperar, ver se ele vai me ligar mesmo. Pra daí a gente ver o que que tá se passando. Eu tô torcendo aqui e correndo de problema, né, rapaziada? Então, vou esperar aqui um tempo, vamos ver se ele vai me ligar mesmo. Ele acabou de mandar mensagem, falou que queria falar comigo, tinha que ser urgente. Então, eu vou aguardar aqui. E se ele me ligar, eu volto a gravação pra vocês, beleza? Já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Tamo rumo a 14 milhões de inscritos e eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Vamos sentar aqui agora e vamos esperar, mano. Vamos ver se ele vai ligar ou não. Não sei se ele vai ligar, mas eu vou fazer minha parte. Eu vou esperar pra gente tentar conversar e quem sabe se rolou algum mal entendido, a gente já resolve tudo, não é mesmo? Então, vamos ver aqui se ele vai me ligar ou não. E se ele me ligar, eu volto aqui com vocês, beleza? Olha, rapaziada, não é que ele ligou mesmo, mano? Tá me ligando aqui. E vamos ver o que que ele quer, velho. Tomara que esse cara, tipo, não esteja bravo por causa daquela menina, né? Sei lá, de repente ela fez a cabeça dele. Eu vou atender, né, mano? Vai que, sei lá, vai que ainda dá bom e eu consiga vender aí a Amarok, né, rapaziada? Vou atender aqui. Alô? Opa, mano, beleza? É eu mesmo. Você falou que ia me ligar aqui, eu vou... Da Amarok? É, tô ligado. Pô, então, é que o que aconteceu foi complicado, né? Porque, cara, eu queria muito vender a caminhonete pra você, só que eu vi que sua namorada não gostou nada da ideia, né? Só por ser eu. Então, ela veio falar a parada do Tinder aí, e... Nossa, cara, faz tanto tempo que eu não uso isso. Então, eu não entendi nada também, por um negócio de você, não sou desligado, já comi a tela, também, você fez isso, não sei. Mas você voltou atrás aí, né, na sua decisão? Não, cara, eu queria ouvir de comprar a caminhonete aqui. Ué, vamos marcar isso aí, então, é. Se ela não empacar você, se ela não te bloquear, entendeu? Pra mim, tudo bem. Aqui, na hora que a gente foi lá ver a caminhonete, rolou uma situação meio chata, né? Eu até peço desculpa pela atitude dela, por um atitude dele. Ah, complicado, né? Tem mulher que é o bicho, né, velho? Aham, não sei, eu acho que é um amado. Então, mas você acha que, depois de tudo isso aí, se a gente negociar a caminhonete, ela não vai, sei lá, entrar no meio, arrumar alguma confusão, hein? Mas dá a hora da sua parte ligar, assim, pedir desculpa, porque eu confesso que eu fiquei bem chateado, sabe? Porque eu não esperava por aquilo, né? Tava tentando vender a caminhonete ali na muralzinha, eu vi que você gostou bastante dela. E aí, poxa, aparece aí uma namorada aí do nada, brava, é complicado, né, velho? Sim, sim, eu também não queria imaginar que você... Na hora que você me mandou mensagem falando que precisava falar comigo, eu até pensei, falei, poxa, será que essa namorada dele falou alguma coisa aí pra ele? Ele tá bravo comigo agora, sem eu ter feito nada pra ele? Eu fiquei até meio assim, sabe? Não, 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 fiquei até com vergonha aqui, né, me desculpa aí, porque eu tô interessado ainda. Não, tranquilo, é complicado, né, velho? Tipo, faz tempo que vocês estão namorando? Não, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. E eu não lembro dela, velho, eu não lembro dela, sabe? Ela falou que lembra de mim, mas é porque eu já fiz muito isso aí, né, esses encontrinhos aí de internet, pra medir a febre das mulheres, mas não é nada por mal, cara, é pra gente ver mesmo aí na sociedade, aí se tem mulher que liga pra carro, liga pra moto, né? Sim, sim, eu entendo. Mas é, o problema de luz também é exaltiva dela, eu acho que não precisava de tudo aqui. É, então, é meio difícil eu me envolver, né, cara, porque em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? E aí, tipo assim, ela falou que ela que manda, ela que manda aí, ela que... Ah, de vez em quando ela roda, né, cara, não é isso? É, então, porque ela falou com uma convicção, eu falei, vixe, eu achei que era ela que ia pagar, sabe? É, mas não, é isso, agora vamos só a gente comprar, porque vamos marcar de conversar com a gatinha. Ué, dá pra nós marcar, mas eu acho que seria melhor se você viesse daí sozinho, né, cara? Porque sua namorada é meio braba aí, depois ela quebra alguma coisa aí e não vai dar certo, hein? Verdade, verdade, é melhor, né? Mas você acha que dá certo você comprar? Se você chegar com a camionete lá, não vai terminar com o sedão, braba? Você comprou a camionete minha? Mas eu acho que, se eu chegar, eu posso falar com a de outro, não sei. É, mas também se ela terminar porque você comprou um Amarok, você não vai botar namorada, né? Amarok é foda. Camionetona aí. Eu não sei, cara, não tá lançado, mas acho que longe dela não dá nada, né? Não entendi. Acho que longe dela não vai dar nada. É, pode ser que não mesmo, né? É, é complicado. Ah, namorar é um B.O., né, velho? Aí, ó, aí você tenta comprar um camionete e não consegue qual da namorada aí, é triste, hein? Não é triste, cara. Mas vamos combinar então, é, da gente conversar certinho. E aí tu decide, cara, se você compra, se não compra, sabe? Camionete tá filé, você viu? Tá zera, 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 zera. Totei ela anunciada. É. É, se eu não me engano deve ter uma ou outra, mas daí a cabine simples, o ecâmbio manual, né? Diesel automática igual a minha ali, porque eu acho que é só ela mesmo. Totei ela anunciada. Então. E, cara, tá filé, velho. Tá só a casa com a manete mesmo, eu acho que... Virou saci, né? É foda, velho, é foda. É, nossa, eu não sei, velho, eu não lembro dela, cara. Eu tô falando, sendo verdadeiro contigo, eu não lembro dela. É. Tipo, ela me lembra de mim, mas eu não lembro dela. Que situação de tipo, de amiga dela, eu não sei. Amiga dela, amiga dela também reclama disso, que foi trollada? Diz ela que foi, mas não dá pra dizer, né? Vixe, então eu trollei o quarteirão inteiro. É, né? Não, mas vamos fazer assim. Vamos lá na casa de conversar direito. É, vamos combinar isso aí, aí nós sentamos, nós conversamos, entendeu? E aí você fica com a caminhonete tão, né? Porque você já viu, você viu ela, né? Não sei se você quer andar nela, alguma coisa assim. Eu não fechei com você porque ela quis, meu namorado surtou lá. Não, não, é. Não, se você fecha ali, você ia ficar solteiro, velho. É, ia ficar solteiro, né? Ia ficar solteiro? É. É complicado, né, velho. E você falou aí pra sua família, pro pessoal aí, o que aconteceu? Não, eu nem comentei, hein? Nem comentou? Não, com certeza se você comentar, acho que o pessoal vai acabar entendendo aí o seu lado aí da história, né? Não, mas bacana. É, vamos fazer o seguinte, vamos combinar então certinho, aí a gente senta e conversa, cara. Porque eu tenho certeza aí que você não vai se arrepender aí da caminhonete, a caminhonete é top, mano. É, exatamente difícil de achar, né? Então, vamos combinando aqui, né? Se combina aqui, e aí... E aí se você for ficar com ela mesmo, ela é tua, velho. Já é tua já, se eu for ficar com ela. Sim, sim. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou te mandar o... Mais foto dela aqui, pra você dar uma olhar. E aí nós marca de sentar e conversar aí, se eu for ficar com ela mesmo, ela é tua. Fechou? Beleza, então, mano. Obrigado, valeu aí pela compreensão aí. Não, tranquilo, tranquilo. Não, relaxa, tranquilo. Fechou? Obrigado, hein? Tchau, tchau. Ai, rapaziada, vocês viram, mano? Que loucura, velho. Que doideira, mano. Tipo... A gente foi tentar vender a caminhonete, né, mano? E aí a namorada do cara embucetou comigo. Não sei nem se essa palavra existe, né? Sei que ela ficou brava, brava. Ela falava que um dia tinha marcado de sair comigo, né? E eu fui com o Uno, né? Ela achou que eu ia de nave. E eu acabei indo de Uno no encontro. E eu não lembro dessa menina, tá ligado? Até que já foi tantas interesseiras que nós testou aqui no canal. Que eu memorizo muito bem, tá ligado? Até porque depois que eu faço a trollagem, eu sumo, né, mano? Eu bloqueio ali e não converso mais. Então eu não lembro dela. Mas que interessante da parte dele ter ligado pra pedir desculpas aí sobre o que aconteceu. Eu achei que na hora que ele tinha me mandado mensagem, ele ia ligar pra me esculachar. Eu achei que ele ia ligar bravo. Achei que ele ia ligar, tipo, cobrando, mas não foi. Pelo jeito ele tá interessado na caminhonete e ele entendeu meu lado. Pelo que eu vi, né, mano? A namorada dele é bem estressadinha, né, rapaziada? Vamos ser sinceros. Bem estressadinha mesmo. Então, tipo, o cara foi firmeza, mano. Tipo, ele entendeu meu lado e não pegou a mágoa da namorada dele ali. Segundo ele, a namora há pouco tempo, ele não foi e pegou a mágoa dela de uma coisa que é do passado que não tem nada a ver com a história dos dois, não é verdade? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso tudo. Eu vou tentar falar com ele, ver se ele realmente vai querer comprar a caminhonete. Vou tentar conversar com ele sem que a namorada dele esteja por perto, porque, pelo jeito, minha presença incomoda muito ela. Então, vou tentar desenrolar com ele aqui agora. E aí, eu volto a falar pra vocês sobre o que vai dar isso aí. Se a gente vai conseguir vender ou não. Bom, rapaziada, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas logo, logo, eu tô de volta. Tem vídeo aqui no canal todos os dias. Tem um meio-dia e o outro seis horas da tarde. Então, fica ligado, deixa o sininho de notificação ativado, beleza? Bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu e fui! E é nóis, valeu e fui!